Cabeça pra cima Isso aí, hoje conversando com você sobre câncer de pulmão, um dos tumores malignos mais comuns, né? E que a gente, como já foi dito aqui pelos nossos convidados, a gente não tem dado muita importância, mas a gente precisa dar importância, sim, precisa se mobilizar e precisa exigir políticas públicas adequadas pra prevenção e tratamento e, na verdade, a gente poder eliminar esse tipo de câncer, né? Só evitar o tabagismo aí, né? O cigarro, etc., já eliminaria um percentual significativo. É o que a gente aprendeu já aqui nesse primeiro bloco. Quais são os principais sintomas de um câncer de pulmão? Bom, Celeste, o câncer de pulmão, ele traz soeiramente, ele é uma doença muito silenciosa no seu início, né? A ocorrência de sintomas, frequentemente, já indica a presença de uma doença que talvez não se encontre num estágio inicial. E isso é muito ruim, porque há um impacto direto na sobrevida do paciente. Quanto mais tardio for esse diagnóstico, menores são as chances de tratamento curativo pra esse paciente. Pra tentar resumir de uma forma bem rápida, os sintomas mais comuns podem ser tosse, às vezes só a tosse, às vezes a tosse com sangue, perda de peso é muito comum, dor torácica na parte anterior ou posterior do tórax, ela pode acontecer também. E eu acho que mais importante do que falar em sintomas, é falar sobre um ponto que foi abordado pelo Alexandre no primeiro bloco. A gente vê há décadas as pessoas falando sobre prevenção e detecção precoce de câncer de mama, de câncer de próstata e até hoje a gente não tem um programa estabelecido de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Não tem porque até muito recentemente não havia comprovação de que esse tipo de atitude tivesse impacto na sobrevivência dos pacientes. Mas há cerca de dois anos atrás foi publicado um estudo numa revista estrangeira, norte-americana, muito respeitado, uma revista médica, na verdade não é uma revista para leigos, é uma revista técnica, que mostrou pela primeira vez a realização de um estudo com um impacto significativo na sobrevida dos pacientes que eram submetidos a um programa de rastreamento, através de tomografias computadorizadas, realizadas a intervalos, enfim, pré-estabelecidos. É evidente que eu não estou falando isso aqui para as pessoas saírem correndo para fazer tomografia. Não, não é isso. Existem grupos de risco específicos que devem ser vistos com mais atenção e é o médico, no final das contas, quem vai saber indicar, orientar a melhor estratégia para aquele paciente, se ele se enquadra ou não, né? Existe muito ainda a ser discutido e pesquisado nisso porque, afinal de contas, foi um estudo feito nos Estados Unidos que é uma realidade distinta da nossa, em uma série de fatores, né? Mas eu acho que o resultado desse estudo em si já mostra que a gente tem um caminho a percorrer. Eu acho que esse estudo... Só uma coisa, me parece que a boa notícia dessa história aí já é que pode ser prevenido, né? Sim, se a gente conseguir fazer, além de toda a questão da prevenção que foi citada, do combate ao tabagismo e tudo mais, se a gente conseguir fazer um programa que seja viável, do ponto de vista populacional, para rastrear uma doença como essa, possivelmente, no futuro, a gente vai obter resultados positivos em termos de sobrevivência, porque o diagnóstico precoce é a chave para um tratamento com maiores chances de cura. Isso eu acho que é fundamental que você tenha entendido. A gente fez só um problema, Fernando. Eu acho que a gente vive num país que tem uma incidência de tuberculose muito grande. Esses programas de rastreamento foram feitos baseados, primeiro, em tomografias com a menor quantidade de radiação, o que é bom. Antigamente, quando a gente faz uma tomografia, a gente tinha recebido uma quantidade de radiação menor do que a gente está recebendo os aparelhos modernos, que são tomografias de baixa radiação. Isso é bom por um lado. O problema é que, no Brasil, a gente tem muita tuberculose, doenças que a gente chama, que provocam nódulos no pulmão pequeno, que confundem com câncer. Então, a gente tem que ter, num programa desse tipo, toda uma estruturação muito bem realizada, porque a gente vai ter um número de tomografias que vão mostrar problemas muito maiores do que existem nos Estados Unidos, onde a tuberculose é um problema menor do que no Brasil. Nós teremos, consequentemente, menos pacientes para procurar, para biopsiar, para a gente... Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas, como o Fernando falou, a gente não pode, por conta das dificuldades, deixar de estudar e ver o que a gente pode fazer. Porque, como ele falou, se a gente esperar pelos sintomas, nós estaremos chegando muito tarde na doença. Nós temos que pegar na fase silenciosa da doença, onde é possível o tratamento cirúrgico, que é a única forma de tratamento curativo que a gente expõe hoje. A gente avançou muito em conseguir controlar câncer de pulmão por mais tempo. Mas, curar hoje, eu dependo ainda, sou oncologista clínico, Alexandre é pneumologista, mas nós dependemos do cirurgião. E a gente teve, também, muitos avanços na área da cirurgia, dependendo sempre do diagnóstico inicial. Um dos impactos, quer dizer, por que o câncer de pulmão tem uma mortalidade tão alta? Pelo que eles acabaram de dizer, também. Pelo fato de que você não descobre a doença no início. E por que não descobre no início? Em parte, porque os sintomas do câncer de pulmão se assemelham, muitas vezes, aos sintomas de outras doenças pulmonares. Então, o primeiro sintoma mais importante da tuberculose é a tosse. Um dos primeiros sintomas mais importantes da bronquite crônica e da DPOC, do enfisema, é a tosse. Um outro sintoma importante no câncer de pulmão, que pode já significar um avanço da doença, é a falta de ar. Então, os pacientes com dispineia, mudando o padrão, ele não tinha falta de ar antes e, de repente, ele começa a ter. Mas o enfisema também dá falta de ar. A asma, a bronquite asmática, alérgica, também dá falta de ar. Perda de peso, uma série de doenças, inclusive a tuberculose e o enfisema, também causam, na nossa área, perda de peso. Enfim, os sintomas são muito semelhantes, muitas vezes. O principal sintoma do câncer de pulmão é a tosse. O escarro com sangue vem assim, é o quarto ou quinto sintoma que um paciente de câncer de pulmão apresenta. Mas os estudos mostram que é o primeiro sintoma que faz o indivíduo procurar o médico. Ele vai buscar o médico e sangrou. A tosse, ele não ligava muito. Sobretudo porque o fumante, que normalmente é quem tem o câncer de pulmão, ele já tosse há muito tempo. Praticamente todos os fumantes têm uma tosse crônica, no mínimo um pigarro. Então, ele não valoriza aquela tosse. Ele vai valorizar quando aquela tosse vem em sangue. Então, o que a gente costuma sugerir, que não só os próprios pacientes, mas os familiares e os profissionais que atendam esses pacientes, é que a tosse, a característica principal é aquela muda de padrão. Um indivíduo que tosse hoje pelo fumo ou porque ele tem bronquite crônica, ele tosse sempre nas mesmas situações, com a mesma intensidade, com os mesmos fatores de desencadeadores, como o frio, com mudança de temperatura. O indivíduo, quando está começando a tossir pelo câncer de pulmão, ele muda de padrão. A tosse não é mais a mesma. Uma outra coisa importante. O câncer de pulmão, ele é silencioso porque o pulmão não tem inervação de dor. Então, via de regra, quando o indivíduo sente dor, é porque essa doença já se estendeu mais para a periferia do pulmão, por exemplo, encontrando a pleura que é cheia de nervinho de dor. Então, ele cresce silenciosamente. Se nós tivéssemos só um pulmão, provavelmente a gente perceberia uma massa crescendo com maior facilidade. Mas nós temos dois pulmões. Então, um tumor imenso, o tamanho de uma laranja, o tamanho de um abacate, ele pode não gerar na pessoa falta de ar, porque o outro pulmão compensa. Está trabalhando. Tanto é que o Fernando vai abordar isso. Um dos tratamentos do câncer de pulmão é você tirar o pulmão. E a pessoa vive, se ele não tiver doenças associadas, vive muito bem com o outro pulmão restante. E aí começa a se fiar um pouco nessa história, né? Perfuma, fia com o outro, mas perde também muita qualidade de vida. Você trouxe umas fotos para a gente. Tem algum material para a gente poder ilustrar um pouco. Podemos ver as fotos? Bom, isso aí, para vocês terem uma ideia, isso é a forma historicamente mais tradicional de se tratar o câncer de pulmão com cirurgia. Ou seja, envolve uma abertura do tórax, né? A gente vê essa abertura grande. No canto esquerdo da foto tem os dedos do cirurgião, só para se ter uma noção comparativa de tamanho. Ou seja, essa forma de se abordar o tórax para o tratamento cirúrgico do câncer de pulmão, que a gente chama de toracotomia, que é a abertura do tórax, é uma forma muito agressiva. É uma forma muito invasiva. Ainda hoje se usa, ainda hoje é a forma mais usada na abordagem cirúrgica do tórax, mas o paciente, ele se ressente muito no sentido da agressividade desse acesso, né? Ou seja, muita dor no pós-operatório, uma recuperação lenta, um retorno lento às suas atividades cotidianas e um risco maior de problemas e de complicações. Nos últimos anos foram se desenvolvendo tanto os instrumentais quanto a tecnologia em geral, do ponto de vista da cirurgia, não só na cirurgia torácica, de maneira que foi possível melhorar muito esse acesso cirúrgico, que hoje pode ser feito de uma forma que a gente chama minimamente invasiva. Essa fotografia mostra uma tomografia computadorizada, que é um dos exames usados para a gente detectar a presença do tumor. O tumor pode ser visto ali no canto esquerdo. Se vocês imaginam que isso aí é um paciente deitado de barriga para cima, o que está à esquerda, na verdade, é o pulmão direito do paciente. E o que está à direita da foto é o pulmão esquerdo. Então, nós temos um tumor no pulmão direito do paciente. E como eu ia dizendo, a forma de se tratar hoje com cortes menores, essa foto mostra uma cirurgia que nós fizemos há pouco tempo, uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, através de um pequeno orifício de 4 a 5 centímetros, para fazer exatamente a mesma cirurgia que até então a gente fazia com uma incisão de 20 centímetros. Isso para o paciente é tremendamente favorável, porque acelera a recuperação, diminui o risco de complicações, e favorece que o paciente possa complementar o seu tratamento com quimioterapia ou radioterapia, num prazo mais precoce e também em melhores condições, ou seja, com uma recuperação mais rápida. O tumor que a gente viu na tomografia, agora retirado, ele dentro do pulmão, observe que eu não tiro apenas o tumor, eu tiro, na verdade, uma região do pulmão, nesse caso eu tirei o terço inferior do pulmão direito, que é para garantir margens de segurança, que me permitam erradicar a doença de uma forma mais radical. Se a gente tira só o tumor, a chance da doença retornar àquele ponto é muito maior. E observe nessa foto a diferença do tamanho da incisão que foi utilizada para poder fazer a cirurgia. Essa incisão que tem em torno de 5 centímetros, faz a mesma cirurgia que antigamente a gente fazia com uma incisão de 20 centímetros, muito maior. Fernando, posso fazer uma pergunta? Lógico. Quantos por cento no Brasil, porque de pacientes, você acredita que possam fazer a videotoracoscopia? Que depende, como você falou, de instrumental, de treinamento do cirurgião, de tecnologia que a gente precisa. Essa pergunta... Isso, qual é o acesso? Porque esse é um programa de longo alcance. A gente tem as novidades e uma grande dificuldade que a gente tem na medicina hoje é garantir acesso à maior parte das pessoas. Então, como é que você vê hoje sendo um membro da sociedade também? Na realidade, a gente vê hoje um crescimento dessa técnica minimamente invasiva, mas ainda um crescimento tímido. Porque, como ele mesmo disse, a gente depende de instrumentais, depende de... O cirurgião está preparado e habilitado para fazer isso, nem todos ainda têm o treinamento adequado, e depende também de doenças mais iniciais, que é justamente o problema que nós abordamos no início aqui, né? Não se identifica de uma forma precoce, né? Então, é uma coisa que ainda está crescendo. Temos muito para ganhar ainda, não teria números para trazer para vocês, mas a Sociedade Brasileira, em parceria com o Departamento de Cirurgia Torácica da USP, está desenvolvendo um estudo para rastrear exatamente o perfil do cirurgião torácico minimamente invasivo hoje no Brasil. Ou seja, quantos somos, quem somos, aonde estamos e o que estamos fazendo, né? Provavelmente, a gente não vai achar no Sistema Único de Saúde. Até que sim, até que sim. A gente consegue em algumas ilhas de excelência, na verdade. Eu faço esse tipo de cirurgia no Sistema Único de Saúde, mas eu levo o meu material particular, eu levo o meu material pessoal, porque o material não está disponível na unidade onde eu faço. Mas, enfim, eu faço porque eu acho que é do interesse do paciente, é do nosso interesse também. E é claro que as coisas vão caminhar no sentido de uma melhora, porque a gente tem resultados positivos que mostram que esse tipo de abordagem é melhor do que a abordagem tradicional. Então, eu acho que isso não vai ter como ser negligenciado. Para o paciente, indiscutivelmente, a dor torácica que você tem em uma cirurgia habitual, porque quando você secciona e abre o tórax, você pega a inervação que tem na parede do tórax. E essa recuperação é muito mais difícil, é muito mais penosa, é muito melhor para o paciente. O que eu acho que é importante hoje a gente ter no Brasil, são políticas públicas, como você falou, que garantam acesso à maior parte das pessoas, e isso não em centros privilegiados, mas em todos os centros que a gente possa, de alguma forma, ter esse tipo de programa. No Inca, a gente consegue fazer isso. No Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, a gente consegue fazer. Em São Paulo, a gente consegue fazer. Acredito que no Rio Grande do Sul e Belo Horizonte... Minas, Fortaleza, Bahia, Salvador. Você tem centros, mas é uma coisa que precisa ser caminhada no sentido do sistema estar absorvendo esses avanços e oferecendo a todo mundo. Doutor Alexandre, eu preciso ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo, eu volto com o senhor, mas eu não quero ir antes de dizer o seguinte, é a gente precisa das políticas públicas que atendam aquelas pessoas que já estão contaminadas pela doença. E, por outro lado, a gente precisa de conscientização da população para que ela aconteça, tenha a menor incidência possível. Porque é uma loucura. Maior incidência de câncer, o tumor, os câncer de pulmão. É uma loucura, num tempo em que a gente ainda sabe e que tem tanto trabalho contra o tabagismo, mesmo no nosso país. Eu já vou para o intervalo, volto já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais... Mais, mais... Mais.